Boa tarde, minhas amigas. Ó, é Laura e Suas Orquídeas. Tô aqui no... No Shopping MEC. No MEC. Na exposição de João... Aqui em João Pessoa. É. Gente, que coisa linda. Olha assim. Gente de ser. Olha aqui. Beleza. Olha, minhas amigas. Que coisa linda. Entendeu? Bonito. Olha esse palenópolis. Vou passar por vocês. Uma coisa diferente aqui, tá bom? Não tem muita coisa diferente não. Aqui. É coisa violandra. Olha. Linda. Não é lindo? Lindo de viver. Olha isso. Olha isso daqui. Olha isso. Tô apaixonada. Tu apertou aqui direitinho? Já apertei, já. Já tá? Já. Tá filmando, ó. É. É que minha cabeça não ajuda. Eu te ia ver sim. Mas eu vou passar por aí afora. Uma coisa. Ixi, que ela tá linda. Olha assim, ó. Tô na feira de flores de olhambra. Onde é que tá escrito? Feira de flores de olhambra. Que lindo. Que lindo, minhas amigas. Olha aqui. Olha. Aqui. Ó. Tá vendo? Gente. Tá vendo aí? É. É de olhambra. É. As flores de olhambra. Ó a menina aqui, tá? Olha. Vem a papeira de flores de olhambra. É isso aí. Então. Olha, minhas amigas. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha essa palenópolis. Linda linda. Linda de viver. Gente. Olha. Que chique. Que que tá isso daqui, minhas amigas? Minha pílida. É. Essa é mini, viu? Olha aquela. Se eu podia encostar, virar esse dali. É a Denfall, né? Essa é a Denfall, né? A de lá. A outra. Não. Essa daí, ó. Amarela. Isso. É. Pra eu mostrar. Olha, minhas amigas. Que coisa linda. Vira mais. Isso. Olha que coisa linda. Gente do céu. Tô apaixonada. Obrigada. Olha. Isso daqui. Coisa maravilhosa. Alba. Isso é alba.